Vamos observar aqui os números da Padtec Holding, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita recuou 29,3% de 96.903 para 68.501. Resultado bruto recuou 38,1%, resultado operacional menos 91% e o lucro aqui 2T23, 807.000 para menos 3.493. Margem bruta reduziu 4,49 pontos percentuais de 36,01% para 31,52%. Margem operacional menos 5,91pp e a margem líquida de 0,83% para menos 5,1%. Então aqui, variações bem negativas, que era de receita e fechou aqui no prejuízo. Do 1T24 para 2T24, a receita subiu 17,3%, resultado bruto 45,2% a mais, saldo de um prejuízo operacional de menos 11.498 para um lucro operacional de 592.000. E o prejuízo aqui de menos 14.542, reduziu para menos 3.493, redução de 76% no prejuízo. Margem bruta melhorou 6,04 pontos percentuais, margem operacional, saldo negativo para 0,86%, e a margem líquida melhorou de menos 24,91% para menos 5,1%. Então, alguns progressos aqui, porém, está no vermelho aqui ainda, né? Vamos ver alguns detalhes aqui. Na DRE, resumida, 2T23 para 2T24, a receita recuou 29,3% e os custos também reduziram aqui, menos 24,3%. Com isso, fechou um resultado bruto 38,1% menor de 34.892 para 21.589. As despesas receitas operacionais reduziram 25,9%, então, fechou aqui um lucro operacional 91% menor de 6.564 para 592.000. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 37,3%, então, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 792.000 no 2T23 para um prejuízo aqui de menos 3.029, aí, com as despesas financeiras consumindo todo o resultado operacional aqui, hein? Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com lucro de 807.000 para um prejuízo de menos 3.493.000. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se o valor das ações está interessante aí em relação aos resultados ou não. Receita últimos 12 meses, 319.502, com prejuízo últimos 12 meses de menos 4.106. Margem líquida aqui negativa, menos 1,3% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos 5 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 2,15 reais e o PL está negativo, menos 41,61. Aí, também, em função dos prejuízos. PSR, 0,53. Um PSR ok aí, abaixo de 1, interessante, porém, sempre observar o PSR em conjunto com outros indicadores, com os resultados e as margens também, margem líquida especialmente, hein? PVP 1,28, valor patrimonial por ação, R$ 1,67. Estamos pagando 28,4% a mais, ok? Em relação ao valor patrimonial por ação. PVP aqui acima de 1, a ação não está com desconto. Estamos pagando R$ 2,15 por uma ação que vale R$ 1,67, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 3,1% em função aqui dos prejuízos. Vamos ver aqui, patrimônio líquido, variação negativa do 1T24 para o 2T24, embora positivo aqui, ok? R$ 1,133.105, porém, aí, com uma variação negativa, menos 5,910. Capital social realizado, leve alteração aqui para cima. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 170.860, com dividendos de 2,1% nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado de menos R$ 18.035. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 176.805, com resultado operacional nos últimos 12 meses, de R$ 11.137, está um pouco elevada aqui, na minha opinião, em 15,9 vezes aqui, resultado operacional em relação aqui à dívida líquida. Pelo patrimônio líquido, ele está em 132,8%, observando aqui uma dívida líquida de R$ 176.805, com o patrimônio líquido de R$ 133.105. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, no dia 2 de janeiro, R$ 3,17. Tem uma puxada aqui no começo do ano, porém, vem só corrigida desde então, né? Os mínimos aqui no R$ 1,80, R$ 1,83, e aqui atualmente nos R$ 2,13, R$ 2,14 aí. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22,4% de R$ 79.164 para R$ 96.903. E o lucro subiu 19,2% de R$ 677.000 para R$ 807.000. Olha aqui na margem, 0,9%, 0,8%, anteriormente aqui 5,5%. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,8% para R$ 103.532, e o lucro subiu para R$ 15.540. No 4T23, a receita caiu 14% para R$ 89.088, e o prejuízo aqui de menos R$ 1.611. No 1T24, a receita recuou 34,5% para R$ 58.381, e o prejuízo aumentou aqui para menos R$ 14.542. Aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Olha aqui na curva que o gráfico vem fazendo. Vamos ver aqui semestre, então. Estamos com o semestre fechado aqui. Primeiro semestre 2024, então vamos observar que do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 34,1% de R$ 192.620 para R$ 126.882, e o lucro de R$ 13.929 passou para um prejuízo de menos R$ 18.035. Observando semestres iguais, 1S2023 contra 1S2024, a receita recuou de R$ 176.000 para R$ 126.882, E o lucro aqui de R$ 1.484 para um prejuízo de menos R$ 18.035. Então, sempre aí, olho nos indicadores, olho nos números, olho nos resultados. Olho na Selic aí também, né? Taxa de juros aí, especulação aí que pode aumentar novamente, apesar da possível queda aí nos Estados Unidos. Porém, sempre aí, olho em todos os aspectos da economia também, né? Que, obviamente, afetam bastante aí as empresas. Estamos aqui na torcida, para a Padtech aí se recuperar, trazer bons resultados, sempre na torcida, ok? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.